e fala galera vamos ver um treino de natação em águas abertas diferente hoje hoje aqui ó o dia tá diferente também já para contribuir nós vamos pegar a lagoa aqui chovendo mas isso um pouco interessa para nós é que vamos entrar na água na verdade quem vai fazer o treino tá chegando ali é a já olha lá e o que a gente vai utilizar hoje ó já tá separado aqui paraquedas então o treino vai ser bem massa eu já falo como vai ser para vocês mas basicamente ele vai ser dividido aí entre as boias aqui que a gente vai fazer né vai fazer circuitos aí ó vamos aquecer um pouquinho você vai fazer essas duas boias aqui ó essa primeira hoje eu só vou ficar aqui ó aquecer aqui você vai fazer fazer assim ó essa primeira vai até ali e volta aí aqui vai descansar depois dessa dessa daqui até a outra lá em cima e volta beleza aí descansa aqui esse vai ser o aquecimento de boa e essa vai lá e volta e descansa depois essa vai lá e volta aí descansa aqui beleza e o zé já vai pescar já alongadão pensa na técnica sente a roupa sente o ombro aí bora que tá bom hoje sem sol e fica show e agora eu vou pegar o paraquedas aqui porque ela vai fazer assim hora que terminar esse aquecimento que vai dar cerca de 500 metros 600 metros aí a gente vai colocar o paraquedas menor tem três tamanhos aqui esse é o paraquedas aqui vai vai na cintura esse daqui eu coloco um desses paraquedas aí aqui tem o maior o intermediário e esse aqui é o menor que é o que a gente vai usar hoje ali então ela vai colocar o paraquedas vamos fazer alguns tiros um pouquinho mais curtos aqui vai fazer tiro curto depois ela vai tirar o paraquedas e nadar sem nada tentando fazer um ritmo de prova aí aí de repente até eu solto ela para fazer uma volta completa nesse largo aqui vamos ver que que dá ela aí olha ela aí tá chegando da primeira a primeira voltinha e olá e os dobi oi lindão e a jéssica errou a gente falou para ela ir até a primeira né e voltar para terminar aquecimento ela foi até naquela última ali ó só que daí é águas abertas não tem como ficar avisando se a gente não tá dentro da água acompanhando aqui ficou difícil de avisar aí deixou aqueceu mais Aê, Gé O Gé, foi bem Só aqueceu mais do que devia Era nessa primeira aqui Não naquela última lá Mas tá bom, beleza Vamos lá Ô Zé, você dá uma força aí O que eu faço? É Ô Zé, você vai fazer Você vai contar as braçadas Então nós vamos aqui, ó Trabalhar nesse curtinho Vai colocar o paraquedas E fazer 20 braçadas fortes Aí nós vamos descansar um minuto Depois mais 20 Fazer isso 4 vezes Aí depois você sai pra uma volta aí Pra gente fechar 4 a 6 vezes Vamos ver qual é que é É tipo um estímulo forte mesmo, tá? É isso aí Então ela vai contar 20 braçadas fortes Com o paraquedas Aí eu vou pegar o descanso dela aqui Um minuto descansando parada E a gente vai fazer esse estímulo De 4 a 6 vezes Depois que acabar Ela sai pra uma volta aí Ritmo de prova mesmo Vamos lá Pronto aí Para Vambora Isso Boa Ah, soltei aqui É isso aí, Jé Bastante força Pensa que é uma potência aí, tá? 10 segundos Ó, agora vai até a boia Tá? A gente vai da boia até aí Daí até a boia Vamos lá Preparar Vai Isso aí Tamo no último aí Foram 5 Agora é o último É isso aí, Jé 30 segundos Chega lá Vai descansar bem Se você quiser até vir pra cá um pouquinho 20 pra sair Preparar Vai Aqui vamos É isso aí Aí o pessoal me pergunta Como que faz Qual que é o exercício específico Pra melhorar a força na natação Na braçada É isso aqui É usando paraquedas, tá? Não é simulando braçada Na musculação Na sala de musculação Lá é pra você treinar As suas capacidades gerais Aqui É isso daí, ó Essa é a maneira mais específica Que você treina a força Na sua braçada Boa, Jé? Beleza Dá uma descansada Nós vamos tirar o paraquedas agora E aí você vai fazer uma voltinha, tá? Pode fazer um ritmo de prova ali, assim Quase um a dois a três Ó, Jéssica no momento tá ali, ó Não sei se tá dando pra vocês verem ali Embaixo da ponte Acabou de passar lá Olha lá Como é importante Ter essa boia de sinalização Olha só Se não fosse ela A gente não ia estar vendo Ou com muita dificuldade Era lá na frente, ó Olha a distância que a gente tá aqui Estamos bem distante Olha só A Jéssica chegando da sua volta Ó, tá mexido Por causa do wake Olha a onda Deixa eu filmar o peixe aqui Olha lá o peixão É isso aí Águas abertas Boa, Jéssica Boa, Jéssica E aí? Zero a dez Foi quanto? Ah, uns oito Beleza Quanto deu aí? Massa Pessoal, é isso aí Treino bom Foi mais pra mostrar aí Uma variação dos treinos E natação em águas abertas Não precisa só rodar Só ficar rodando Na fase que a gente tá do treino É interessante fazer algumas coisas dessa Mais específicas Às vezes chove Às vezes a temperatura não é das melhores Mas é muito importante Que você faça alguns simulados E experimentem novas coisas aí Na natação de águas abertas Beleza? Valeu, galera Se você gostou Se inscreve aí no canal Eu sou o Jota E esse é o canal Nada Melhor Vamos que vamos Eu sou o Jota